Então aqui, deixa eu colocar a tela inteira para vocês, não precisa, né? Então aqui, Jed McCaleb é o responsável lá, era o CEO da Ripple, é um dos responsáveis da Ripple, então Jed McCaleb imediatamente vende 30 milhões de Ripple após obter 266 milhões, tá? Então o ex-cofundador da Ripple, ele não é mais agora, não sei se saiu da equipe, se foi tirado, mas ele não é, porém ele ainda recebe lá a porcentagem dele, tá? Então o ex-cofundador da Ripple continua a receber GZP anos após deixar então a incipiente empresa, então a Ripple é uma empresa, tá? E seu dedo ainda está perpetuamente no botão de vender, tá? Então o ex-dono da Ripple, simplesmente, tudo que ele recebe em Ripple, ele vende, tá? Então por que que você, meu amigo, você vai querer comprar isso aqui? Se o próprio CEO da empresa está vendendo, não tem nexo, né? O CEO não dá nenhum tipo de, como que eu posso dizer, o CEO, assim, se o CEO está vendendo, por que que você vai comprar, né? Qual que é o exemplo que ele está dando aqui para o pessoal investidor da Ripple? Então aqui, o ex-cofundador da Ripple, Jed McCaleb, recebeu 266 milhões de RIP esta manhã e já vendeu uma boa parte, tá? Então apesar da alta da Ripple, esse cara aqui, ó, é uma baleia, né? E não está deixando o preço da Ripple subir ainda mais, né? Então apesar dela subir 20% hoje, sei lá, era para ter subido mais se não fosse esse tal de MC Caleb aqui, Jed, MC Caleb que está vendendo milhões de dólares em Ripple. MC Caleb agora, o fundador da Stellar, tem descartado o XRP no mercado aberto desde que deixou a Ripple, tá? Então agora, esse rapaz aqui é o responsável pela XRP, tá? Então a gente vê as correlações que temos com a Ripple e com a XRP, quer dizer, com a XRP e com a Stellar, né? São duas moedas aí que são duvidosas, na minha opinião. Sua carteira pública já tem mais de 250 milhões de RIP, no valor de 138 milhões de dólares até hoje. Então esse cara, ele tem tanta XRP, mas tanta, que ele vende 50, 10, 15, 20 milhões aí todos os meses e ele ainda tem 138 milhões de Ripple lá em dólares, tá? Cara, então a gente pode ver a centralização massiva aqui da Ripple com esse MC Caleb, né? Que é o criador, o fundador, o idealizador da Ripple. Com o fundador da Stellar, Jed, MC Caleb está aproveitando os altos preços da Ripple enquanto ainda pode. O AC2 da Ripple recebeu mais de 260 milhões no início dessa semana e imediatamente começou a vender, tá? Então temos aqui a Whale Alert, né? Onde a gente vê as transações aí de baleias e tal. Então aqui o MC Caleb transferiu lá 148 mil dólares, né? Para a carteira. MC Caleb fez parte da equipe fundadora da Ripple até 2013, tentando construir uma rede criptográfica de pagamentos para privatizar com a do Bitcoin. ele deixou a empresa em 2014 para desenvolver a Stellar. Então a gente vê aí o ex-CTU da Ripple simplesmente vendendo o máximo que ele pode aí de Ripple. E o que a gente pode aprender com isso, né? Como eu falei, cara, se o próprio CTO, se um dos responsáveis pela criação da Ripple está vendendo a Ripple, por que você está comprando? Por que você está se interessando pela Ripple? É meio estranho, né? É meio duvidoso. Exatamente, eu também vi essa informação. Então o Isaac Lima aqui, bem lembrado, o Jed McCaleb era um dos 10 homens mais ricos do mundo quando a Ripple fez a ATH. Acho que 4 dólares, né? 3 dólares, algo do tipo. Então esse cara tinha tanta Ripple que ele virou uma das celebridades aí com mais dinheiro no mundo, tá? Para quem não sabe, a Ripple, ela foi pré-minerada, né? Então o desenvolvedor lá, os responsáveis minerou, minerou um monte dessa moeda. Então esses caras têm muita moeda, né? Eles vão simplesmente vender a vida inteira XRP e vão ter dinheiro a vida inteira, tá? Então é complicado, né?